Quem é gateiro sabe que a Pipiquete é a areia preferida de muitos gatos. E a novidade que vem por aí vai te surpreender. Oi, eu sou a Carol. E essa daqui, ó, é a Lily. Hoje nós vamos apresentar a incrível Pipiquete Bianco Lavanda. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo. Vamos lá? Cansado de chegar em casa e encontrar aquela bagunça deixada pelo seu gatinho após usar a caixa de areia? A Pipiquete Lavanda chegou pra resolver isso. Com granulados perfeitos, ela mantém a sua casa e a bandeja de areia sempre limpinhas. Os grãos possuem um mineral filtrante, garantindo uma absorção rápida da urina e controle total dos cheirinhos indesejados. Ah, e o toque especial, um cheirinho de lavanda. Um plus que adiciona frescor e uma sensação de limpeza no ambiente. Bateu a curiosidade pra conhecer essa novidade, né? Encontre a Pipiquete Lavanda no site ou no app da Pet Love. Nos vemos na próxima resenha animal. Até lá! Pet Love! Tchau, tchau!